Juntos somos mais e seja você também um elo forte, graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Apresentação André Afonso Monteiro Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, programa debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Você pode ligar e participar, telefone 3386 1400, pode interagir e participar também do programa através do nosso site, rádio rio de janeiro.am.br E também, amigo ouvinte, através das nossas redes sociais, nos seguindo pelo Facebook, você pode nos assistir aqui ao vivo E o Caio cada vez mais aqui investindo na tecnologia com câmeras de alta definição E a gente está cada vez mais bonito aqui, sem rugas, sem olheiras, para estar aí, mais como dizia o Chico, né? Que ele tem que estar numa forma apresentável para não assustar o povo E a gente aqui, a Rádio Rio de Janeiro, investindo em tecnologia para cada vez mais levar a doutrina espírita com qualidade para você, amigo ouvinte Então você pode nos acompanhar também pelo Facebook e pelo nosso YouTube Se inscrevendo no canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro, você vai compartilhar das publicações e das postagens da rádio, dos programas, do conteúdo doutrinário E hoje, amigo ouvinte, até abraçando a campanha da Rádio Rio de Janeiro, pela valorização da vida Com o tema, você é importante para alguém, você é importante para nós Nós vamos fazer um programa de prevenção ao suicídio e aos demais crimes contra a vida E para basear o nosso programa de hoje, nós vamos fazer a leitura de uma mensagem psicografada Psicofônica, na verdade, recebida por Divaldo Pereira Franco Na reunião do Conselho Federativo Nacional, em 7 de novembro de 1993 Em Brasília, Distrito Federal É uma mensagem do espírito doutor Bizerra de Menezes E diz o benfeitor para nós Meus filhos, que Jesus nos abençoe A vida, sob qualquer aspecto considerada, é dádiva de Deus Que ninguém pode perturbar Todos os seres sencientes desenvolvem um programa na escala da evolução Demandando a plenitude, a perfeição que lhes é a meta final Preservar a vida em todas as suas expressões É dever inalienável que assume a consciência humana no próprio desenvolvimento da sua evolução Por isso, os espíritas cristãos, compreendendo o alto significado da vida Levantam-se para defendê-la, onde quer que se apresente E, em especial, a vida humana, estágio avançado no processo de iluminação do ser Na busca da consciência plena e cósmica Não apenas defender esse direito à vida Como também respeitar todas as vidas Como se apresentem, onde quer que estejam É tarefa primordial do espiritismo Que pode ser considerado uma usina de poderosa força E, se por acaso, não realizada a operação transformadora dos seus membros Influindo no comportamento da sociedade Converte-se em uma potência deixada à margem Que perdeu a finalidade de produzir energias para a utilidade a que se destina A família é a base da sociedade Que não pode ficar relegada a plano secundário Viver em família com elevação e dignidade É valorização da vida Na oportunidade que Deus concede ao espírito Para crescer e atingir as culminâncias a que está destinado É verdade que muitos obstáculos se levantam Gerando dificuldades para ambos os cometimentos Quem por acaso atravessará as águas de um rio Duas vezes nas mesmas águas Enfrentar tais obstáculos É a decisão do cristão renovado Quem encontrou em Jesus a força poderosa Que ele usou quando quis implantar o seu reino de amor E de justiça Na sua época guardadas as proporções Semelhantes a esta época O espiritismo liberta-nos da ignorância E propicia-nos pelas lições luminíferas da caridade A ação social na assistência e no serviço de socorro Negar a procedência da inspiração Para conivir com os métodos arbitrários E injustos da política terrestre É o mesmo que ceder ante as paixões de César Como árbitro dos destinos Embora sem controle sobre as vidas Significaria abjurar o nome de Jesus Que é a bandeira das nossas obras sociais Para estar de braços dados com o poder temporal Recebendo-lhe o auxílio E apoiando-lhe as arbitrariedades Jesus disse que no mundo Somente teríamos aflições Não será lícito, portanto Esperarmos outra resposta Se não a da dificuldade Graças à lei soberana Que é a lei natural A lei de amor Lutemos juntos As autoridades competentes Para falarmos do nosso apostolado E pedirmos respeito As ações renovadoras da sociedade Que vimos desenvolvendo em nome da caridade Não temamos nunca Estejamos unidos na defesa da vida Em uma família espiritual Digna Suportando reverses E incompreensões Ser espírita hoje É o mesmo que ter sido cristão ontem Quantas vezes veremos As nossas melhores palavras Adulteradas e voltadas contra nós Em outras oportunidades Enfrentaremos os desafios Da urdidura da calúnia Da malversação de valores E das acusações indébitas Em novos ensejos Defrontaremos problemas íntimos No santuário doméstico Ralando-nos o coração E mais adiante Sofreremos a insidiosa interferência Dos que se comprasem Na preservação deste estado de coisas Atormentados na erraticidade inferior Ferindo as fibras mais íntimas Do nosso sentimento A oração é o elixir da longa vida Que nos proporciona os recursos Para preservar os valores da edificação Perseverando no trabalho iluminativo E o amor indiscriminado a todos Mesmo aos inimigos O que não quer dizer Anuência com os seus despropósitos É impositivo de emergência Para lograrmos a paz No mais é confiar em Jesus Então amigo ouvinte A mensagem Ela é até um pouco Com mais conteúdo Com mais ensinamentos para nós Mas para a gente Até dinamizar aqui O nosso programa Nós vamos Encerrar aqui Com essa última frase Em que o nosso Querido doutor Bezerra de Menezes Cita o nosso mestre Jesus Eu vou passar a palavra Para os nossos debatedores Começando pela Nádia Nádia como nós Espíritas principalmente Podemos Dentro dessa Dessa cultura Que nós estamos Desse momento Que nós estamos vivenciando De dificuldades De um certo pessimismo Como nós podemos vencer E ajudar as pessoas A vencerem esse desânimo E esse desgosto da vida Que pode levar A pessoa a cometer o suicídio Ou a cometer um atentado Contra a sua vida Nós temos O vezo De julgarmos Mesmo sabendo Que somos imortais Nós achamos Que nós somos Imorríveis Então nós achamos Que temos Que resolver tudo Em uma encarnação Se nós Nos detivermos Sob este ângulo Nós vamos Sempre sofrer Esquecidos De que há Todo um planejamento De continuidade Da vida E nós estudamos Pelo Espiritismo Quais são As consequências Advindas Dessas nossas opções Além do mais Aí você diz Mas a situação Está difícil O mundo todo Está conflagrado Existe uma Supersão De valores Os valores Da humanidade Da solidariedade Da justiça Nós pensamos Que estão Completamente Esquecidos Não obstante Nós Lembrando O que está lá Em o livro Dos espíritos Que o mal É ruidoso E o bem É tímido Nós se nos Detivermos Numa outra Ponta De angulação Das questões Nós vamos ver Que nunca houve Tanto horror A guerra Nunca houve Tanto horror A corrupção Nunca houve Tanto horror Aos desmandos Das guerras As atrocidades Cometidas Em guerras Armadas Ou não Porque há umas Guerras armadas Aspas Oficiais E as frias E as frias Existem as mornas Também Enfim De todas as temperaturas E em todas As latitudes E em todos Os cenários Em que nós estamos O nosso querido Doutor Bezerra Levanta aí Uma coisa Que é Da experiência De todos nós Que é A questão Do ambiente familiar Do ambiente doméstico Sim Então Se nós Nos detivermos Nisso E esquecermos Que o fio da história Nos mostra Que todas as coisas Passam Como Maria Diz já Tudo passa Chico Também repetiu Isso Porque ela Mandou Este recado Ao Chico Justamente Em um momento Em que ele Estava Um pouco Não vou dizer Fragilizado Na sua fé Porque isso A fé do Chico Sempre foi inabalável Mas ele Estava Um pouco Sofrido Tocado Na sua sensibilidade Que era Extraordinária Então Se nós Nos detivermos Nisso E um olhar Um breve olhar Retrospectivo Na trilha Da história Nós vamos ver Que do ponto de vista Tanto individual Quanto coletivo Nós temos Muitos motivos Para ver Que daqui a pouco Mesmo Já está passando Aliás A Joana de Ângeles Diz Que no primeiro minuto Depois da meia-noite Já começou O alvorecer Existe uma outra Coisa de perspectiva Do olhar da história Que daqui a pouco Se houver oportunidade Nós vamos comentar Com certeza Moisés Eu achei interessante A psicofonia Do doutor Bezerra de Menezes Quando ele nos dá O lenitivo A força Para a sustentação Diante de todos Esses reveses Que cada um de nós Vai encontrar Tanto fora de nós Mas principalmente Dentro de cada um de nós Então quando ele diz Que a oração É o elixir Da longa vida Os alquimistas Eles tinham A obsessão Pela pedra Filosofal Que era Que tudo Tocasse Tornaria-se ouro E também A Alquimia Também Esses alquimistas Buscaram também O elixir Da longa vida Que era a tentativa De manter-se Vivo Eternamente Então veja a comparação Que ele faz A tentativa ilusória Do homem Que acabou encontrando Inúmeros recursos De separação Dos métodos químicos E várias condições naturais Da busca pela pesquisa Em laboratórios Tentando buscar Essa substância Esse líquido Que os fariam Imortais E viveriam Eternamente A oração É esse recurso De sustentação Que nós temos Diante das dificuldades Na verdade Todos nós Vamos Nos encontrar Nos momentos Mais brilhantes Da própria existência Quando estivermos Acometidos Pelos maiores desafios Porque se Deus permite Que surjam Então Esses recursos Essas condições Esses conflitos As adversidades E os convites A superação É porque ele confia em nós Então Ao nos permitirmos Ao nos enfraquecermos Ao não buscarmos Um sentido De vida Nós acabamos Estar assim Como Paulo de Tarso diz Estamos Abatidos Mas não vencidos Então Não nos permitamos Nos abater Vamos nos fortalecer O Evangelho segundo o Espiritismo O capítulo 5 Fala que A calma e a resignação Auridas da maneira De considerar a vida Terrestre E da confiança No futuro Dão ao Espírito Uma serenidade Que é o preservativo Contra a loucura E o suicídio Então A gente sabe Que a resignação É o consentimento Do coração Ouvir o coração Ouvir a própria consciência É consultar Os recursos naturais Da presença de Deus Dentro de cada um de nós E buscar essa alegria Por viver No sentido de vida Em servir E amparar Em buscar respostas A doutrina espírita A doutrina espírita está aí Com o coração aberto As cartas espírita Estão com o seu coração aberto As pessoas Aguardando todos aqueles Que necessitam De uma conversa De uma busca De Entendimento E também Não vamos deixar De falar aqui Do livro Do André Trigueiro Viver é a melhor opção Em que ele coloca Faz uma propaganda Muito boa Sobre o centro De valorização Da vida Às vezes a pessoa Não quer se expor Falar de si mesmo Para alguém conhecer Não quer se apresentar Quer se manter oculto Então ela liga Para o CVV É o 188 E conversa Com a pessoa As médias de conversa No CVV São em torno De 50 minutos De média E é a pessoa Que ligou Que vai decidir Desligar Então ela pode falar Tudo o que ela precisa E a gente sabe Que falando A gente se organiza O pensamento Então graças a Deus Que existem Essas portas abertas Essa doutrina Fortalecedora Que nos encoraja A viver E ter alegria Para viver E que nos dá Condições Fortalecedoras Vamos buscar Esse elixir Da longa vida Que é a oração Que buscando Os recursos naturais Com Deus Nós vamos estar Mais fortes Para realizarmos Esse testemunho natural Que é superação E crescimento Dirceu Sobre o assunto Gostaria de Trazer aqui Para os nossos Queridos ouvintes Uma Análise Que já ouvi De Estudiosos Do assunto Não apenas Da nossa doutrina Mas De outros De outras áreas Do conhecimento Do conhecimento Dizendo que Normalmente A Percentagem Dos Suicidas Em geral São Materialistas Ainda que Exista Muitos Que professam Uma religião Muitos Religiosos Ainda Se submetem E isso Foi motivo Para conversarmos Sobre o assunto E lembrarmos O seguinte Que Existe uma Diferença Muito grande Entre Aquele que é Religioso Daquele que é Cristão Porque a Religião Ela é Identificada Por um conjunto De regras Um conjunto De postulados Chamados Dogmas Que eles Aceitam Essa é Uma religião Entretanto O cristianismo As lições Do Cristo As lições De Jesus Transcendem Qualquer Denominação Religiosa Vão fundo No coração Da gente Aquele que é Cristão Então é aquele Que está Imerso Nos ensinos De Jesus E esse Certamente Não vai Apelar Para por fim A sua vida Diante das dificuldades Porque esse Tem o conhecimento Dos ensinos A começar Pelas Bem-aventuranças Bem-aventurados Os aflitos Porque Eles serão Consolados Ora As aflições Estão Na nossa vida Na vida De todos Então seria O caso De todos Se subjugarem As aflições Pelas quais Passam O cristão O cristão Então Realmente Ele Ele Raramente Ele Entrega Entrega A sua vida Por conta Da impossibilidade Ou de julgar Impossível Ultrapassar Aquele momento Difícil Pelo qual Passa Quanto ao Materialista Talvez Possa ser Admitida Essa Máxima De que ele Quando vê Frustradas Todas as suas Tentativas Ele se subjuga Entretanto Até para esse Não há Justificativa Para ele Aceitar O fim da vida Como a solução Do problema Porque Ele deveria Lembrar Que ele está Simplesmente Como materialista Tirando O macaco Do seu ombro E botando Nos seus Familiares Então O que há Ali Realmente É um ato De fraqueza Que ele deveria Analisar Sobre o ponto De vista Estrito Materialista Mesmo assim Não é A solução Esse Que Essa mensagem De doutor Bezerra É tão Elucidativa E esse livro Que o nosso Irmão Moisés Lembra Da valorização Da vida É uma solução Para esses Que estão Prestes A Se subjugar A Essa Essa Esse caminho Do suicídio Para a solução Dos seus problemas Nádia Você gostaria De complementar O seu comentário Você disse que tinha Algo para Não É justamente Quando nós Nos damos Conta De que Estando tudo Sob o comando Divino E que há uma Lei soberana Que nos governa A todos E que é uma Lei Inflexível Porque ela é Perfeita E ela é Perfeita Porque ela é A lei de Deus Que nós estudamos Em o livro dos espíritos Como a lei natural Que é a lei de Deus Que é a lei de amor E por isso É que ela é Impecável Do ponto de vista Da sua elaboração Porque é divina E que rege Todos os seres Em todos os quadrantes Da criação Então Se nós Nos detivermos Apenas No olhar Para o momento Presente Nós vamos Até Considerar Que as coisas Estão perdidas Mas Isso é Um olhar Sincrônico Aquele que Acontece No mesmo Tempo Em que nós Estamos Mas um olhar Diacrônico Que é aquele Que atravessa Os tempos Nós vamos Ver por exemplo Que o romano Comum Da época Do império Romano Que tinha aquela Grandeza Extensão Territorial Que não era Vencida pelo Voo da águia Que era o símbolo Do império A águia Não conseguiria Vencer de um A outro Extremo Do império Romano Em um dia Então O homem Romano Comum Ele ia pensar Que aquela Devacidão Dos costumes Do império Dos césares Aquilo nunca Ia passar O exército romano Era uma coisa Extensa Invencível Mas o império O império romano Deixou-se corroer Na sua intimidade Pela corrupção E ele Caiu Não obstante O homem Daquela época E da época De alguns césares Não conseguiu ver isso Depois Se nós adiantarmos Um pouquinho O passo na história Pulando muito Viu Internauta E viu Ouvinte Mas Na época feudal O senhor feudal Acabava tendo direito Praticamente de vida e morte Sobre O suzerano Tinha e tal O vassalo E o vassalo Achava que Não ia conseguir Sair Daquele Entranhamento Caiu O sistema feudal Se nós dermos Um pulo Mais longo Ainda E vamos Surpreender As lutas Da revolução Francesa Quando A Marie Antoinette Jogou lá Aquela frase Que ecoa Aí Nos quadrantes Da história Marie Antoinette Marie Antoinette Que disse Que disse De lá Ah o povo Está revoltado Vamos dar Brioche Falou Brioche Vamos dar Brioche Ao povo A Bastilha Que era aquela Prisão Política Considerada Inexpugnável Onde ficavam Trancafiadas As pessoas Que contrariavam Aqueles Aquelas Aqueles interesses É Exatamente Aquelas Malversações Da justiça Caiu A Bastilha Recentemente Na década De 80 Mais ou menos Não tenho Preciso O ano Mas foi na década De 80 A antiga União Das repúblicas Socialistas Soviéticas Era uma coisa Muito fechada Aqui do nosso Olhar de fora Era uma coisa Muito forte Poderosa E nós Acordamos No dia Seguinte Com a pulverização Da união Que aí não era Mais união Das repúblicas Socialistas Soviéticas Nós Se lançarmos Isso Nós temos Um alento O que nós Estamos vivendo Agora Não é definitivo Não há nada De definitivo Aliás O doutor Bezerra Fez aqui Uma menção É claro Que ele não Disse que era Do Heráclito Já vamos embora Que é do Heráclito Quem por acaso Fabrício está ali Está ali O Fabrício É que é implacável Quem por acaso Atravessará as águas De um rio Duas vezes Nas mesmas águas Pois é Isso aqui é Heráclito Um filósofo Pré-socrático Que disse Que tudo muda Que nenhum homem Passa duas vezes Pelo mesmo rio Então é isso E nenhum de nós Passa ileso Pela Pela implacabilidade Do Do horário Do Fabrício Do horário Do Fabrício Amigo ouvinte Nós faremos Uma pequena pausa E retornaremos Em instantes Com o segundo bloco Do programa Debate na Rio Debate na Rio Este programa É oferecido Pelo Clube da Fraternidade Que mantém A Rádio Rio de Janeiro No ar Rádio Rio Você é muito importante Para mim Você é importante Para mim Você é muito importante Para mim Estamos juntos Toda vez que você Se sentir desanimado Desmotivado Tenha certeza Você é importante Para alguém E você é importante Para mim Então não se sinta Desmotivado Força e coragem Para viver Você que é importante Para Deus É também muito importante Para nós Pense nisso Você é importante Para mim Você é importante Você é muito importante Para mim Estamos solidários A você Coragem Você é importante Para mim Eduardo Araújo Você é importante Para a Rádio Rio de Janeiro Mas você Sobretudo É importante Para Deus Nunca esqueça disso Você é importante Para mim Você é importante Para nós E você é importante Para a vida Porque a vida A cada manhã Recomeça Frutifica Prospera Porque você É importante Para a vida Brasil sem aborto Domingo 6 de maio Na praia De Copacabana Concentração Às 14 horas Em frente A Miguel Lemos Traga Sua família Uma marcha Para todos nós Celebrando O direito A vida A cultura E a paz Sexta Marcha Pela vida No Rio de Janeiro 6 de maio Saída Em frente A Miguel Lemos Você não Pode perder Encontraram Além da vida Os espíritos Anônimos E famosos Direção Caíque Assunção Local Areninha Carioca Renato Russo Parque Poeta Manuel Bandeira Sem número Cocotá Apresentação 26 de maio Sábado Às 16 horas A inteira É 40 reais Mas todos que levarem Um quilo de alimento Pagam meia entrada Informações Informações 388 865 9 9 9 9 5 3 1 5 8 5 3 Seminário Com Divaldo 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 Venha comemorar Os 91 anos De Divaldo Franco O maior tribuno Espírita No seminário Organizado pelo MAP Movimento de Amor ao Próximo Que versará sobre o tema Depressão e Suicídio As nossas casas espíritas Estão recebendo cada vez mais pessoas Com depressão e pânico O que pode levar ao suicídio 22 de abril De 9 da manhã A 1 da tarde No Metropolitano Via Parque O convite pode ser adquirido Pela internet Nos polos do MAP Ou nas instituições credenciadas Informações MAP Movimento de Amor ao Próximo 3392 5600 3392 5700 Repetindo 3392 5600 3392 5700 Facebook MAP Oficial MAP 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 13 horas e 29 minutos Apresentação André Afonso Monteiro Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade E a emissora que toda a família pode ouvir Programa Debate na Rio Hoje com o tema Para a campanha pela valorização da vida Em prevenção ao suicídio E eu esqueci até de falar No início do nosso programa Quem está na operação hoje é o Fabrício E lá no telefone A nossa querida Leilinha Eu não posso esquecer aqui O pessoal da Vanguarda Que dá um Da infra Da infraestrutura Que dá o apoio aqui Para que a gente possa Conseguir colocar o programa No ar E o tema hoje Como nós colocamos É a prevenção ao suicídio E a valorização da vida De tempos em tempos Nós vemos Esses Mandando uma certa tensão A gente fica meio alarmado Às vezes é até bom A gente não ver as pesquisas Para a gente não ficar Preocupado Mas de tempos em tempos A gente vê O número De suicídios Ou de Crimes contra a vida Eutanásia E o próprio Dr. Bezerra Aqui na sua mensagem Ele vai colocar Isso Que na verdade Não é só em relação ao suicídio Mas também em relação aos outros crimes Contra a vida Ele fala da eutanásia Daquelas pessoas Que já estão No final Ou com uma doença terminal E ele vai explicar Que você tem que deixar ali Que a própria natureza Conclua Aquele ciclo Mas A gente tem trabalhado Aqui também No nosso programa A necessidade De nós criarmos Um padrão de vida Um comportamento De vida saudável E um Tipo de vida Que possa Nos manter Motivados E que seja Um antídoto Para esse nosso desânimo Que isso é uma ideia Que vai minando Que mina No sentido De nascer De crescer Dentro de nós E toma um vulto Que de repente A gente está ali Completamente Contagiado Pela ideia Do desgosto Da vida E do interesse A Nádia até colocou Na sua outra fala A questão Do ponto de vista Quando você Você tem um ponto De vista futuro Essas coisas Perdem completamente O sentido Para nós Esse desgosto Esse desânimo Essas preocupações Materiais Que nós temos Mas eu lembro De uma mensagem De um artigo Na verdade Que inicialmente Foi atribuído Ao Luiz Fernando Veríssimo Mas depois Eu pesquisei E aí ele falou Que não era ele Enfim Acho que é Erasto Que diz Que o importante Não é o autor Mas sim a mensagem É uma mensagem Que o título É quase E ela dizia Que a pessoa Quase vivia A pessoa Quase fazia Alguma coisa A pessoa Quase casava Quase trabalhava E aí no final Ele fala assim Embora quem Esteja vivo Não morreu Quem quase vive Está morto Que no sentido De que a gente Tem que procurar Dar na nossa vida Um objetivo Para a gente Se manter Com a coragem Com essa Com esse gosto Com essa vontade De viver E de realizar Os nossos sonhos Os nossos objetivos É lógico Que não pode ser Um sonho muito lúdico Um objetivo assim Que não seja Palpável Mas a gente criar Nas nossas vidas Nas nossas existências Objetivos E realizações Que possam Nos manter Com o nosso Padrão vibratório Com a nossa Harmonia Em uma posição Favorável Até para a assistência Dos benfeitores Para nós Eu gostaria Que depois dessa Colocação Que os nossos Debatedores Começando ali Pelo Moisés Comentassem Nessa questão Nesse desânimo Por que vem Esse desânimo E o que a gente Pode fazer Para Como antídoto Para esse nosso Desânimo Que vai ali Muitas vezes Formando Germinando Essa ideia Dos crimes Contra a vida É buscar Buscar o bom combate Como Emmanuel Ensina E também Uma proposta Que nós Poderemos aqui Fazer Encontrar-se Consigo mesmo Querido ouvinte Marque um encontro Com você mesmo Marque o horário Marque o O assunto Converse Consigo mesmo Encontre-se Consigo mesmo Pergunte para si mesmo Os seus anseios Suas motivações Seus interesses Porque nós somos Movidos pelos nossos interesses Cada um de nós Tem um cerne De Essencial Movidos Por um Por um objetivo Por um sentido de vida Então É Viver É buscar objetivos É superar-se É encontrar Possibilidades Em que nós Nos sintamos Realmente realizados Nas nossas propostas Então Vamos viver Não Nos espelhar Naqueles que Apontam para nós Recursos infelizes Mas Aqueles que são admiráveis E já conquistaram valores E que se apresentaram De forma justa Busquemos a Jesus O nosso maior exemplo A nossa maior referência As atitudes Os seus ensinamentos Buscar os ensinamentos De Jesus Compreendê-los Buscar o trabalho do bem Buscar a ocupação útil Buscar servir É um sentido de alegria Nós vamos nos sentir Tristes É normal O próprio capítulo 5 do evangelho Explica O desânimo É uma falta Mas É natural Porque o espírito Está ali Encarnado Carregando um fardo Pesado De uma situação Temporária Se não fosse Sono físico Não teríamos Essa reabilitação De energia Então graças a Deus Temos o sono físico Alimentação E também nos alimentamos Mentalmente De recursos Que podem ser positivos Ou negativos Dependendo da nossa busca Do nosso foco Então a vida se expressa Em função do que nós oferecemos Do que sai de nós mesmos A mente é esse órgão Poderoso do espírito Que recebe imediatamente O que emite Então Selecionar O que vamos emitir Já é um padrão De estabilidade emocional Do qual nós vamos Desfrutar Imediatamente Então vamos substituir A reclamação A insatisfação A crítica As atitudes infelizes O pessimismo Por oportunidades Para nós mesmos De recursos positivos Nos ocupando Com valores Agindo de forma Prática Então buscar Doutrina espírita Que é essa Luz de consolo Para todos nós Porque além De ela nos alertar E nos mostrar Que ninguém soluciona Os seus problemas Desencorajantes Da vida Buscando o suicídio Também Ela não condena O suicida Porque somos Espíritos imortais Apesar do grande Sofrimento Todos poderemos Ser resgatados Nós podemos Orar pelas pessoas Que se suicidaram Devemos Devemos Nós temos As reuniões mediúnicas Nós recebemos Irmãos Que estão com o coração Dilacerado Emocionalmente Buscando recursos Entendimento Em qualquer outra Ideia religiosa Nós vamos ver A completa Repugnância Pela ideia Do suicídio Mas na doutrina espírita O espírito O espírito está ali É um suicida Tem solução Para ele Tem resgate Ele vai reencarnar Vai cumprir Até um tempo Menor Do que faltava Para ele terminar Na existência Seguinte Que é o fluido Que ele não Se despojou Então Isso é a explicação Para as mortes Prematuras Então Na vida existe Um mecanismo Natural Absoluto Comandado por Deus Que age Sempre com misericórdia Então Buscar A justiça De Deus Sua misericórdia Os ensinamentos Do Cristo E oportunidade De trabalho De entendimento Que a doutrina Proporciona É um grande Lenitismo Para essa calma E serenidade E essa visão Do futuro Que é uma visão De escolha Com consequência Que uma coisa É nós agirmos Pelo imediatismo E a outra É agirmos Com conhecimento De causa E consequência Então Essa visão Para o futuro Que Kardec Nos convida Não é que nós vamos Nos omitir Pelo presente Não É viver hoje Escolher hoje Sabendo que As nossas escolhas Tem consequências Então Viver em função De causa E consequência É viver a imortalidade Hoje Com qualidade Com satisfação Com plenitude Com recursos naturais Que todos nós Podemos aurir uns aos outros Doar amizade Doar sinceridade Recursos de si mesmos Em favor do bem É um lenitismo Para essa Superação Muito bem Dirceu Bom Eu vou aproveitar Um assunto Que nós conversamos Antes do programa Sobre O arrependimento Que o suicida Demonstra Tem E confessa Aqueles Que não conseguiram Completar o seu intento Que ainda sobreviveram Dizem eles Não é isso Moisés Que você relatou Que já Por exemplo Num salto De uma grande altura Para pôr fim A vida Já no meio Do trajeto Já se arrependeu Daquele ato Então Então todos Se arrependem Todos Sem exceção Alguns Ainda sobrevivendo E todos Que já Faleceram Que morreram Pela sua tentativa Quando se comunicam Dizem que se arrependeram Então Aquele que busca Essa solução Realmente Ele tem O orgulho Ferido Por causa Do insucesso Em qualquer campo Ou no campo Sentimental Ou no campo Financeiro Qualquer que seja Ele está ali O orgulho Ferido E não Teve a capacidade De suportar Aquele golpe Então Você disse No início Da sua apresentação Lutar Combater O combate E nós nos lembramos Na hora que você citou isso Veio à mente Aquela frase Célebre de Paulo Ele quando Completou A sua Carreira Ele disse Combati o bom combate Mantive o curso E guardei a fé E parece que um desses três Itens Que Paulo citou Não foi observado Por esse Companheiro Que buscou No suicídio A solução Nádia Eu vou lembrar Que muitas vezes O suicida É vítima de um processo Obsessivo Sem dúvida Então Essa é também Uma questão Que nós devemos avaliar Porque muitas pessoas Acham Que o suicida É um covarde Outros dizem Não Ele é corajoso Porque ele consegue Dar cabo da própria vida Na verdade Ele é um sofredor Que esqueceu de Deus Pelo menos Naquele momento Que trouxe A sua percepção Em zoom Um zoom monumental O problema Nós devemos Sempre lidar Com o problema Trazendo o problema Para o conjunto Da nossa vida Para vermos Como é que ele Se inscreve Em termos De verdadeira Grandeza Como é que ele Se inscreve Naquele contexto Que é a nossa vida Então esse autoencontro De que o Moisés falava Que Joana de Angelis Recomenda Que está fundamentada Num filósofo judeu Martin Buber Nosso contemporâneo Que é o filósofo Do autoencontro Então nós devemos Fazer isso Saber ouvir Saber falar Saber educar O olhar Para o outro Isso tudo Contribui Para que nós Tenhamos Uma visão Mais realista Da nossa situação E ainda Sob esta angulação Nós percebermos E avaliarmos Quais são as consequências Para os outros Que nos amam Que nos cercam E que não só Vão sofrer Saudade de nós Nós esperamos Que alguém tenha Saudade de nós Mas vão sentir Saudade de nós Mas muitas vezes Vão padecer Situações materiais Que podem eventualmente Até ter sido a causa Do ato suicida Mas o suicida Deixa essa herança Para a família E não luta Junto com a família Esse também seria Um ato de amor Mas a angulação Do suicida É isso Vou me livrar Disso para minha família Não ter a vergonha De um negócio Que não deu certo E etc Aliás lembrando O nosso querido Irmão Amigo Gerson Ele adorava Deve adorar ainda No plano espiritual Ele deve Ele anda pela rádio Deve estar gostando Que nós todos Que nós todos Agora nos lembremos De um fato Que ele sempre citava De um homem Cujo negócio Que era parece Que uma fábrica De tecidos E que vendo O negócio Muito mal parado Já As portas Da falência Cometeu suicídio E ficou Na erraticidade De um tempo Depois Quando ele esteve Preparado Foi-lhe autorizada A visita A família E ele viu Que parece Que duas semanas Depois Mudaram As circunstâncias E Naquela época Quando ele voltou Ele se arrependeu Lembrando ali Do arrependimento Que já foi trazido Pelo Dirceu Porque Os negócios Estavam indo De vento em popa A família Estava muito bem Situada E ele É que estava Numa situação Muito complicada Porque tinha Ter diversado Com a lei de Deus É uma história Narrada Pelo Espírito Hilário Silva Se eu não me engano A vida escreve E está retratada Aqui nesse livro Do Gerson Do Gerson Exatamente Suicídio E suas consequências Eu fiz a revisão Moisés Aqui pelo nosso WhatsApp Tem a participação Do Maurício De Belfor Roxo O Luiz Da Ilha Ligou aqui Para nós Deu a sua Participação Também Leontina De Iauma Boa tarde Adoro ouvir vocês Beijos Beijos Para você também Leontina Mas o Marcelo Cordeiro De Pia Betá Ele diz o seguinte Boa tarde Meus irmãos Mais uma vez Eu aqui participando Me chamo Marcelo Cordeiro De Pia Betá No caso de pessoa Que fuma Há muito tempo Caso parem de fumar E por exemplo Um ano depois Adquirem problemas Pulmonares Que o levam Ao desencarnação É também considerado Um suicida Abraços fraternos A todos da rádio Os ouvintes E os irmãos Do grupo espírita Joana Dark Em Fragoso O poema quase De autoria De Sarah West Está vendo aqui Isso é que é A audiência Qualificada É qualificada Claro Marcelo Cordeiro Uma excelente participação Sim O André Luiz Ele na sua obra Nosso Lar Ele deixa bem claro Isso para a gente Ele Desencarnou E ele mesmo afirma Que desencarnou Oito anos Antes do tempo previsto Que ele deveria Passar aqui na terra Então ele fala Da intemperança E de todos os excessos Cometidos E todos os equívocos Falhou em todos os sentidos Como médico Enquanto esteve encarnado Então ele desencarna Antes do tempo previsto Sim Então existe O fluido vital O duplo etéreo Que é a energia Que nos mantém Enquanto estamos Aqui encarnados Da qual nós temos Que mantermos Fortalecidos Para cumprir O nosso planejamento Aqui na terra Então qualquer prejuízo Que nós causamos Nos excedendo Em relação ao equilíbrio Da própria saúde E retornando Ao mundo espiritual Antes do tempo previsto Nós voltamos Como suicidas indiretos Então ele recebe Essas chacotas De pessoas Que estão no umbral Chamando ele de suicida Assim Ele não entende nada Como que ele não tirou A própria vida Estava sendo classificado Como suicida Mas foi um suicida Indireto Porque Os excessos Do álcool Os excessos Das drogas Do cigarro Do excesso Do sexo Noites Que não se dorme De forma adequada Alimentação Não adequada Todo prejuízo Que nós saímos Do equilíbrio Que devemos manter Por zelo A nossa condição Natural De permanência Até o instante Previsto Para desencarnar Voltando Antes do tempo Pode ser considerado Como suicida Indireto Então O perispírito Fica impregnado Desse fluido Que ainda não foi Totalmente consumido E aí Existe esse problema De densidade De peso específico Do próprio Perispírito Que nos deixam Ainda vinculados A necessidade De reparação Como é o caso Do suicida Aqui pelo nosso Facebook Tininha Rosa André Cunha Patrícia de Alcântara Maria Silva Jô Teixeira Luiz Felipe Coelho Elaine Alves Rose Gouveia Tininha Maria Martins Nádia Rezende Maristela Santos De Melo Que é lá de Anchieta Isolina Povil Aline Freitas Eloísa Helena Wagner Freitas Tânia Estidvil Oi Tânia Tiz Márcia Rodrigues Valéria de Lacerda Wagner Freitas Aqui de novo Marcele Cristina Cris Cascardo Beijo Boa tarde Saudades Hoje na Escuta Beijos também Cris Márcia Luiz Carlos Rodrigo José Caio Ferreira Karen Araújo Enfim Um grande número De pessoas E tem algumas Colocações aqui No Facebook Dirceu As pessoas Comentando De Um parente Mais uma participação Aqui Falando sobre Os parentes Que Sucumbiram A essa Situação E acabaram Cometendo suicídio O que nós podemos Falar Em relação a essas Para essas pessoas Para ajudar A consolar A dor E a saudade Por conta Desse Do episódio Do suicídio Praticado Pelos seus Entes queridos Bom Para esses Para os Membros da família Temos que lembrar Que Eles têm Que ter Primeiro A certeza De que a vida Continua E que Existe Sempre o caminho Da oração E da certeza De que acima De nós De nós todos Olhando por nós Tem o nosso amigo Jesus Sempre pronto A nos ouvir Quando nós Nos sintonizamos Com ele Mas para que nós Nos sintonizemos Com o nosso Mestre Jesus Moisés colocou Muito bem A Nádia também Abordou o assunto Nós temos Que nos interiorizar Nós temos Que ter essa confiança Nos recolhermos A um local Adequado Onde nós Nos vemos Junto conosco E elevar O nosso pensamento Em prece A prece É realmente Um remédio Fundamental Uma prece As equipes Espirituais Da mesma forma Que socorrem Os suicidas Mais cedo Ou mais tarde Eles estão Prontos A nos socorrer Aos familiares Que ficaram Se o pedido E se a A ligação Com o plano espiritual For sincera E for Com fé Com certeza De que vão ser Amparados A prece É o melhor remédio Muito bem Nádia Estamos chegando Ao final As suas considerações Sobre E as suas despedidas Sobre esse tema De hoje Lembrando que A prece Da família A prece coletiva Da família Além do culto Do evangelho No lar Se você sente Saudade todo dia Ore todo dia Junto com os demais Familiares Isso vai dar Um alívio Não só aos que estão Orando Mas principalmente Aquele que Partiu Lembrando que Maria Desenvolve um trabalho A nossa Ivone Pereira Relatou isso As minudências Em diário de um suicida Vamos orar a Maria Porque ela comanda Um trabalho De assistência Aos suicidas No plano espiritual E lembrar que A eutanásia Nós falamos muito pouco Da eutanásia aqui É também chamada Suicídio assistido O que também Faz com que Aquele que Que busca A eutanásia Também Capitule Nessa Condição E depois O próprio Bezerra Nos diz aqui Confiemos em Jesus Não é isso? Que ele nos abençoe Muito bem Moisés Vamos lembrar Jesus Quando recebe Judas E pergunta pra ele Amigo Que buscais? Essa pergunta Jesus faz pra todos nós O que buscamos Em nossas vidas Para sustentarmos Uma relação de saúde E nos mantermos Vivendo de forma Alegre Com alegria cristã E a satisfação De buscar Esses recursos Vamos responder A cada um de nós Pra Jesus O que buscamos Em função do que buscamos Colheremos Aqui pelo nosso facebook A Cris Rangel Sérgio Luiz Rodrigues Cristal Rangel Marita Rosângela Surrage Ayrton Chagas Maria Wilde Jailton Pinheiro Lado do Espiritismo.net Lúcia Dutra Informando aqui Uma feira de livro Espírito em Maricá No dia 15 de abril Rose Martins Rose Martins A Tânia Estidvil Falando sobre gratidão Angélica Martins Andréia Coelho Valéria Plaiscent Cristiane Teixeira Glória Costa Isolina de novo Muitas participações Sabu Usme José Pinho Enfim Nós estamos chegando Ao final Do programa Debate na Rio Hoje Com essa Enaltecendo A campanha Da Rádio Rio de Janeiro Em prol Da prevenção Ao suicídio Da valorização Da vida Amigo ouvinte Nós desejamos A todos Muita paz Em seus corações Não desanimem Lembre-se Que você é importante Para alguém Você é importante Para a Rádio Rio de Janeiro E toda vez que você se sentir desanimado Lembre-se disso Você é importante Para alguém Muita paz a todos E até o próximo programa Debate na Rio Se Deus quiser Debate na Rio Este programa É um oferecimento Dos mantenedores Do Clube da Fraternidade Seja você também Um elo forte Ligue E faça parte Do Clube da Fraternidade Obrigado.